Bom dia! Olha que coisa linda! Eu mostrei num short o square. Eu tô fazendo, vou fazer uma blusa pra mim e ela é uma blusa inteira, não tem a emenda, tu fecha e vai depois vai crochetando e ela é inteira. E aqui os square já vai emendando. Faz um primeiro e depois os outros já vai emendando. Eu vou deixar o vídeo linkado pra vocês, se vocês quiserem ver como é que é. Deixa eu te mostrar outra coisa linda. Olha o tamanho dos tomates que eu colhi, gente. Colhi dois, ó. Já colhi verde, porque sabe como é que é os bichinhos, né? E deixa eu te mostrar. Esse vídeo aqui, esse celular, ele tem a fotografia dele é mais bonita, a câmera dele é um pouco melhor. Olha esse suplá. Mas só que ele ficou gigante, né? Olha o tamanho. Aqui eu tenho 15, 30, uns 35 centímetros, eu acho. E eu tô deixando aqui em cima da minha mesa com as minhas frutas. Tomate é fruta. Olha a fofura do presentinho que eu ganhei da minha cunhada, da irmã do Wagner. As minis, as minis ferramentas pra mexer com suculenta. E essa colher aqui é uma colher medidora, tá ali, tá vendo? Olha. Medidora. Eu amei o presente, achei muito fofo, muito lindo. Eu fiquei muito feliz, muito contente mesmo. Eu vou te mostrar como é que tá o dia aqui. Agora é quase meio dia e tá muito calor. Mas olha quem está aqui. Essa é a gata comunitária que o gato comunitário trouxe. Ó, abuso. Essa é a minha gata, minha filha, minha. Olha o sol, gente. Isso aqui é a roupa, a sombra da roupa. Olha o que é este céu. Olha o que é este céu. Tá lindo demais. Vamos caminhar? Deixa eu te mostrar o que eu tive que tirar. Vocês lembram, quem acompanha o canal lembra, que eu tinha caixas aqui plantado. Que eu tinha plantado beterraba, cebolinha. Os gatos não fizeram um xixi dentro das minhas caixas? Eu botei tudo fora. As caixas estão lá. Eu já esvaziei. Aqui tá uma bagunça porque eu estou semeando e eu quero conseguir essas madeirinhas. Eu vou colocar pra eles não entrarem nas minhas caixas. Mas o que tava aqui eu tive que eliminar, botar fora, né? Olha o que é este dedinho de moça. Gente, olha isso. A quantidade. E compacto, né? Lindo, 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 lindo. Ele tá tomadinho de dedinho aqui dentro. Vamos andando. Vamos andando. Aqui as minhas últimas... Meus últimos arranjos, né? Vou trocar essa plaquinha. Eu vou pintar de novo, né? Pintar essa parte. De repente aqui... Vou pintar. Passar a tinta. O 23 eu vou deixar. Porque a tuia tá aqui. Eu tenho todo o ano pra ficar. E aqui eu quero ver o que que eu vou passar, né? O que que eu vou escrever. Vamos ver. E agora... Também botei no short esta glossina. Ela é linda demais. É espetacular. Eu tenho que replantar isso aqui. E essa aqui também tá muito cheia. Essa samambaiazinha aqui, ó. A outra samambaiazinha também tá lotada. Fevereiro, Wagner... Esse vaso aqui... Todo dia esse vaso tá caído. Eu não sei que tanto que eles pulam aqui. Fevereiro, Wagner, tá de férias. Aí nós vamos comprar algumas coisas pra reformar a nossa sala. Que não é sala, como eu digo. E aí eu vou ter material. Eu quero fazer esta... Esse contorno aqui. Eu vou fazer ele reto. Ele acabando aqui no mamão. Então eu vou ganhar esse espaço. Tipo uns 30 centímetros de espaço. Eu vou recuar, né? Então eu vou ganhar esse espaço aqui. Pra... Mas eu não quero terra. Eu vou botar... Fazer tijolo. Fazer largo, sabe? Fazer uma bancadinha larga. Pra eu deixar os vasos mais bem acomodados. E o tempo tá assim, gente. Ó. Hoje eu nem consegui vir aqui. Sentar e fazer as minhas coisas que eu gosto. Porque eu tive médico. Eu tive que fazer três exames. Eu nem comentei com vocês. Eu tive que fazer três exames pra ver o meu pé. Que o médico tava com suspeita que tinha alguma coisa. Mas graças a Deus o exame deu tudo certo. Amanhã eu já tenho consulta. Vou consultar pra deixar... Tirar todas as dúvidas. E o recanto tá assim, ó. Lindo demais. Diminui bastante coisa que estavam aqui. Que eu fiz arranjos, né? Então o arranjo tu... Tu junta vários vasos num lugar só. E tá maravilhoso. Tá lindo. Lá ficou, ó. Só tirei dois vasos. Três, quatro vasos lá. De quatro eu botei tudo num só lugar. Então é muito mais interessante. Eu particularmente não gosto muito. Mas estou aprendendo a gostar. E olha que é isso. Imagina quando... Aqui onde já tá as flores, gente. Olha. Já tá aqui em cima, ó. E vai... Ela vai caminhar por tudo isso aqui. Botei pra cá a minha caixinha. Porque ela tava muito judiada. As plantas estavam muito judiadas. Tô optando que elas fiquem mais verdes. Porque elas vão perder o colorido do sol. Mas eu estava perdendo. Elas estavam morrendo. Muito calor. Muito, muito seco. Muito, muito seco, gente. Nós precisamos muito de chuva no Rio Grande do Sul. Eu tenho que replantar o meu pé de café. Ele já cresceu bastante, ó. Então eu vou pegar aquele vaso que eu tirei. Que é mais velhinho. E vou plantar ele pra dar um espaço a mais, né? Mas eu vou encerrar esse vídeo com essa belezura. Ver se eu consigo mostrar pra vocês. Essa lindeza. Nem se esquece que é super bom. Deixa eu ver quem é. Cadê o nome? Perdi. Não lembro. Não tá aqui. Não lembro. Mas ela tá... Deixa eu ir aqui. Acho que aqui eu vou conseguir te mostrar na sombra. Ver se eu consigo. Não tô conseguindo. Será que no sol consigo mostrar assim? Acho que não. Mas ela tá muito linda. Muito, 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 muito. Eu tô... Eu tô muito encantada. Tá muito linda. Olha. Olha que espetáculo.